E aí, pessoal, tudo bem? Eu preciso que vocês confiem em mim, que vocês acreditem em mim. Eu não tô aqui para falar mal de escola, não tô aqui para reclamar de escola, não tô aqui para reclamar de ninguém, mas eu preciso compartilhar essa história com possíveis pais de autistas e eu quero deixar isso aqui documentado para a Lana ver no futuro caso ela queira, porque é sobre um dia que eu considero, isso daqui vai passar batido por ela hoje, mas que eu quero que ela veja que ela viveu isso e que ela superou e que tá tudo bem. A Lana tem leve toque, não é extremamente compulsivo. Se você der esses carrinhos aqui para ela, ela vai organizar ou tudo por cor ou seguindo padrões padrões, igual esse menino tá fazendo aqui. Se você olhar, tem amarelo, azul, vermelho e verde e vai ser religiosamente organizado. E é engraçado, porque tem um monte de livro aqui e a Lana pegava todos os livros e às vezes ela separava por tamanho e depois ela juntava e começava a fazer degradê de cores. E aí ela tinha uns rituais que se ela colocasse tudo no tapete e fizesse de tijolinho como se ela estivesse atravessando um rio, ela tinha que pisar em todos os livros. E se eu interrompesse aquilo no meio, ela ficava muito descompensada emocionalmente. Então eu falava, daqui a pouco a gente vai ter que sair, daqui a pouco o papai vai ter que começar a dar aula, você precisa terminar isso logo. Então ela conseguia acelerar a travessia dos livros pisando em todos do mesmo jeito, mas ela não podia interromper ter aquilo no meio. O artista tem dessas. E como que ela vai lidar com isso quando ela for adulta é um problema dela. Agora, enquanto ela não tem o cérebro desenvolvido, inteligência emocional e compreensão de mundo para entender que ela tem esse negócio, não sou eu que vou de propósito descompensá-la emocionalmente e fazer ela sofrer podendo eu protegê-la nesse momento da vida dela. Pois bem, o que aconteceu? O que aconteceu é que na escola dela, que bonitinha, na escola dela teve uma dinâmica lá em que vamos celebrar a diversidade. Bom, se a gente vai celebrar a diversidade e se nós vamos celebrar a inclusão, então é o dia da Alana. Então já criou-se uma expectativa, minha e da mãe dela, talvez não dela, porque é um dia em que falaremos sobre acolhê-la. Por quê? Porque tem ela e tem mais uma criança do espectro autista na sala dela. Beleza. Qual que é o exercício? As crianças vão, cada uma com uma meia diferente, para elas entenderem que elas podem quebrar padrões e que elas têm que aceitar a quebra de padrões, padrão que o outro faz. Ok. Lana, você quer colocar uma meia de cada cor? Impossível, né? Então, e essas daqui que são do mesmo tamanho, mas são de cor diferente? Não, também não. Então essa daqui que é de cor igual, mas de tamanho diferente? Não. Então você vai com as duas meias iguais. E ela foi para essa atividade. Foi maravilhoso, brincou com todas as crianças como sempre, brinca, participou das brincadeiras como sempre participou, as crianças falando e ela no bebenês, porque ela tem apraxia, embora ela esteja avançando muito rapidamente agora, não pode mostrar a palavra do lado dela, porque senão ela repete, com a mesma entonação, muito legal. E a Lana não apareceu na foto. A Lana não apareceu na foto do evento de inclusão e de aceitação da diversidade. Por quê? Porque todas as crianças estavam com meias diferentes e como ela estava com a meia igual, e ela ficou diferente de todo mundo. Aí fugiu do padrão, não podia aparecer na foto. No dia de inclusão, da diversidade e de quebra de padrão. Eu adorei esse paradoxo que se criou na escola. E aí, se você tem... O nosso cérebro, ele tem o nível adulto, ele tem o nível pré-adulto, ele tem o nível adolescente, tem o nível criança, tem o nível hots. Nessa hora, o... Que é o MOBA, né? O nível MOBA do cérebro, ele já grita, ele fala que porra é, se vocês fazem um dia pra minha filha e ela não aparece na foto da porra do evento. Mas aí o que você faz? Você enxerga isso passando e vai lá pro lado da maturidade e fala, mas... Por que que aconteceu isso? E aí você vê, de repente, todo mundo ficando muito sem graça, né? Porque entenderam o paradoxo. É... Não, mas calma, fica tranquila. Ela brincou com todo mundo durante o dia inteiro? Durante toda a atividade? Brincou, brincou, brincou e tal. Ela só saiu na hora da foto. Então, o que que ela teve? Ela teve uma leve tristeza na hora da foto porque todo mundo tirou foto e ela não tirou. Bom, então tá bom. Então, pra ela, foi muito menos traumático, não é como se ela tivesse ficado de fora da brincadeira o dia inteiro. E aí você fala, dá vontade, né? Não o cérebro hots, mas o cérebro adolescente, dá vontade de falar assim, então, né? Vocês têm que refletir nesses paradoxos aí pra amadurecer, né? Pra melhorar, pra não fazer um evento de inclusão e fazer uma inclusão seletiva e excluir justamente o que vocês estão falando que tem que incluir. Mas, se você parar pra pensar, e aí chorem, esquerdistas, que sabem o que estão falando, e aí acorde da sua inocência, gado esquerdista. A inclusão total, ela é meramente utópica. A inclusão total, ela é meramente utópica. Você não inclui todo mundo, você não inclui toda a diversidade e você não trata todo mundo como igual porque é impossível. Você pode inibir e coibir e punir ações discriminatórias, mas incluir todo mundo e fazer com que todo mundo seja espontaneamente tratado igual, não faz o menor sentido. A Thais Carla pode se candidatar a Miss. Agora, quando ela não é eleita, ela não pode falar que ela está sendo excluída. E se ela ficar militando a vida inteira por um mundo em que ela seja escolhida, aí vai ter virado um outro processo seletivo que vai excluir aquelas pessoas que não cabem mais ali, porque aí são as Thais Carla que tem que competir, tem que mudar o... Me perdi na fala aqui, viajei. O truque eu quis dizer é que... Hoje eu peguei fotos da Lana em que ela está com a turma inteira. Eu falei, olha essa foto aqui, você lembra quando você tirou isso daqui? Olha mais essa foto aqui que você tirou com a turma inteira. Olha essa excursão aqui que você fez com a sala toda. Por quê? Porque ela vai olhando para cada uma dessas fotos e reforçando que ela é parte daquele grupo de fato, e aí a ausência naquela foto ali, ela dói menos. Então, a iniciativa da escola é saudável, a total inclusão é utopia, e aí o que eu faço, já que a Lana vai ter que crescer num mundo que vai excluí-la em inúmeros momentos da vida dela, então quando ela for excluída e fica triste, aí o que eu faço? Eu mostro que dentro de casa é diferente, e que aí ela tem acolhimento, que ela tem apoio, que ela tem aceitação, e que ela tem principalmente auxílio para superar, para se fortalecer, e para não depender de coisas como estar numa foto, para ser feliz e se sentir amada, porque afinal de contas ela já é absurdamente amada. Então, assim, fazer escândalo, ligar xingando, brigar, ir na escola e falar que está todo mundo errado. E quem faz escândalo, gritando, é gado político. Tem que ser burro para ser gado político. Se você não é, a gente conversa, vê a intencionalidade das pessoas, fala que a intencionalidade foi boa, e aí para para pensar no quanto a foto ficaria eternizada de uma maneira meio esquisita. Vamos pensar antropologicamente e objetivamente? Se o evento era para que todas tivessem meias diferentes, uma pessoa com meias iguais passaria que tipo de mensagem? Para mim, eu, Fausto, interpretando aquilo, conhecendo a Alana como quem é, para mim faz total sentido, e para quem não conhece a Alana, o que entenderia? Aí diria que as professoras são desleixadas, que a escola não tem o monitoramento correto, que a escola não sabe conseguir disciplina dos alunos, que é desatento, que não se importa. Então, outros pais poderiam ter uma outra leitura da foto e poderiam não ter a maturidade que a gente teve para lidar com a escola, com aquilo que aconteceu. Então, seja gente boa. A creme de analítica fodeu com o nosso país. As pessoas estão irracionalmente bélicas. Quanto mais gentil você puder ser, melhor. E quanto mais gentil e tolerante você for com as pessoas, o melhor modelo você vai ser para os seus filhos. Então, se a Alana me vê dando três chiliques por semana, porque excluíram ela do rolê, primeiro, ela vai se tornar chiliquenta, e segundo, ela vai crescer, se sentir culpada pelo meu sofrimento por ela ser diferente. Quando ela percebe que a exclusão dela não me incomoda, aí ela vai se incomodar menos, e ela vai tentar se fortalecer para não me frustrar com a chateação dela. Tanto que passou a tarde inteira brincando aqui, e estava tudo certo. Eu achei essa história bonitinha demais para não compartilhar, e eu quero que a Alana possa assistir isso quando ela crescer, caso ela queira. Recatadado. Tchau. Tchau.